Joga, joga! Joga, joga! Bicha, não vai ver. Me dá, vem aqui, gente. Vai na mão. Bicha, fala aí. A bicha vai fazer agora. É da lindica, gente. Calma, os dois está gostando. Fem, é, vem aqui. 17. Luiz Jefferson Ferraz. X de pontaço no Brasil, viu? Você sabe que daí só roubar o produto da Láxica? Que fácil! Isso aqui é pra quê? Vai, joga! Jogarinha, o que está acontecendo? É uma touca de nuque. É um Duga. Achou! É um Duga, gente. De que é isso? Vamos aplaudir, gente. A roupa é minha, viu? É de ninguém, não. É que eu vou. Lilica, cadê? Cadê a roupa da pé? Lembrando a vocês... Gente... Vamos receber uma graça maravilhosa? Vamos receber ela com muito aplauso, com muito carinho. Tá pro bem, DJ? A primeira traçada... A primeira traçada... Porque o monstro que eu sou tem o apoio e o patrocínio de Jefferson Ferraz. Arrasou, Jefferson Ferraz. E já falando de Jefferson Ferraz, vamos falar que sábado que vem tem a festa... Which day by Laila King? Which day by Laila King? Essa bicha do Pinhaúi quer falar inglês, irmão. O sotaque não deixa. Eu sou a... Que Piauí? Piauí é um bairro que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Aham. É lá seu bairro? Sim. Com essa cabeça? Ué, que tem a cabeça? Fica de perfil. De perfil? Assim. Sim. Assim é Michael Jackson, calma. E assim? O ítimo é meu. Jogada, né? Da banheira. Eu acho bonito esses traços que você tem, ó. São delicados, né? É. Pé de galinha. A gente tem até pé de urubu. É. E de balcão. Ô, Bill. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te maquia mesmo? A própria mente. Misericórdia. O que falou misericórdia aí? Misericórdia. Filha da puta. Gente, a cansa, ela passa por mulher. Tem duas mulheres na feira, ela passa no meio. É. Ai, mas é mulher. Ai, mas é mulher. Ai, mas é mulher. Ai, mas é mulher. Eu tô tão feliz. Por quê? Eu tava dois meses sem fazer. Pá. Pá. Sem. Pá. Ah, sem dar o anel. É. Sim. Aí... Aí ontem... Mentira. Comeram você. Comeram? Ah, filha. Socorro, Jesus. A filha, eu estava na... Comeram você no escuro. Eu tava na rua Eudeltia. 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 Com a rua... Na Carbolândia? Ah, é? Na Carbolândia fica na Eudeltia? Aí eu peguei um bói. Aí esse bói disse que eu era G7. Pitch. E tava na bói assim. Ah, esse aí? Deixa eu ver. Esse Pikachu? Ele falou... É ele mesmo! É ele? É... Menina. Ele olhou pra mim e falou assim. Olha, eu estou diante de uma Madonna. Bela. Viva! Tu acredita? É verdade. Ele falou assim. Por que você tá desfilando? Aí eu falei assim. Beleza. Aí encostei nele. Ele olhou pra mim. Vibrou. Meu celular já ficou me pego. Dizem. Cadê o seu celular? Acho que é Namuncanta. E você fez quais posições? Aí eu levei ele pra minha casa. Cheguei lá. Mas você tem casa? Sim. Ali aquela... Ali no biocão? Ou tem umas casinhas ali por baixo? Ah, tem umas barraquinhas ali. Sim. Eu fui lá. Aí... Olha. E... Muito bom. Ele falou assim. Fecha os olhinhos. Eu falei. Não. Eu quero ficar de olho aberto. Quando ele me segurou. Me apertou. Até meus gatos morreram. Até os seus gatos morreram? Mas por que eles morreram? Não sei se entraram no micro-onda e botaram a patinha assim, ó. Cadê a faixa assim? E a minha gata que é esperta. Tava com meu celular assim em cima da coisa. Minha gatinha passou, ó. A patinha assim. Pai, jogou o celular daí no micro-onda. Eu falei. De nada. Será que o Bob ia me roubar? Ela tá falando isso. Porque quando ela leva pra casa dela. Toda vez que ela leva, ela é roubada. Não é roubada. A gente me pede. A gente me pede. Só que a gente me pede. Você tem uma ideia. O marido anterior tá preso. É verdade, gente. Fala que é verdade. Não, ele foi preso no chassan não. Roupando, bicho. Não. Mas, gente, eu gosto de... De... Lacan. De lacan. É? Por que será, Cândido? Por que será? Porque ela não me faz arrastão com eles. Porque eles... Eles fazem... É porque eles comem bem, né? É. É. Eles se colocam muito. Eles se colocam muito. Aí eles ficam enxergando assim uma... Uma imagem de... De? Paola Oliveira. Puta, que pariu, hein? Uma imagem de Isabel Pente. Vai fazer o Rupino. Agora eu vou ser sincero. Você tá usando preservativo, né? O último que me comeu, eu falo assim. Minha Juliana Paz. Gente, que droga é essa que ele tá usando? Sim. Aí eu falei assim. Vai, Rupinho. Põe tudo. Ele é na cara do Rupinho. Eu já tava colocada também de tanto beijar a boca dele. Quando eu me beijava... E a Chica sabe que ela não tem boca pra beijar? Querida... A Cracolante... O Cracolante não. A rua é o Déltea. É tendência. Você desfila lá. Você nunca é roubada sozinha. Sempre anda. O que das vezes você tem umas treta de dano de... Eles falam... Você anda como na rua quando você vai pra casa? Quando eu vou na viagem, eu passo assim, ó. Aí quando eu olho ele, eu falo... Pá! Aí eles vão seguindo. Aí eles assim... Chega aí... Cavalona. Me chama de Cavalona. Mas é verdade. Eu não tenho a coragem que esse viado tem, não. A BNC se mexe na rua, ela tá ocupando o canto e o sabor em pó. E eu. Que isso? É verdade, gente. É verdade. Eu sou evangélica, gente. Sou evangélica. Faço a cara de macumbeira. Antes disso é uma atração, gente. Agora é sério. Dia 22, sábado que vem. Nós temos aqui a festa do Jefferson Ferraz. Sábado que vem. É. Eu não pego. É uma grande festa aqui. James Ferraz. É. A estrela principal é Laila Keima e vai ter só beleza. Vitória Príncipa. Aham. Rosa Duqueña. Aham. Não pego. Não pego. É porque o Jefferson Ferraz faz festa. É babado, gente. Amanhã também. Nós temos uma festa também. Aqui amanhã não é a festa dele. Mas amanhã é patrocínio dele também. Então vem amanhã. Não pego amanhã. Tem show de Gogo Boy. É isso? Google Girl. Espírito masculino. Espírito feminino. Espírito feminino. E as comunidades do Jefferson Ferraz, né? É Rob Timon. Olha, arrasou. Então não pego. Laila Keima. Amanhã vou vir só pra assistir. Gisele, meu amor, comigo. Pra Maceio. Ó, é que o termo era boa, né? E vim pegar de lá. E se for o lixo que achou assim? Ai, o lixo, meu amor. Ai, que bicha. Mas o celular eu tô procurando até hoje. Eu deixei que eu mordo avião. Tá voando. Essa bicha vai entrar pro avião. Eu falei, tá bem menina. Tá falando que vai de avião. Sabe como a gente chegou aqui no Brasil? Meu Deus. A gente encontra no Facebook. Vamos trazer uma grande estrela. O que você acha bonita, viu? Ai, olha, o espelho ele não fala nada. Então ele que concorda. Porque cada rosto ele já fala. Eu sou linda, espelho. Aí ele fica assim. Então ele concordou. Beleza. Beleza. Luz na beleza. 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 Eu não sou bonita, não? Não? Agora perto de você eu me sinto bonita. Sincere. Sim. É mesmo? É um casal bonito. Eu gostei. Eu também. Eu gostei. Foi esse que me comeu. Quem foi? Foi o outro ali, ó. Não. Esse mini magninho aí, gente. Eu sou comida e a cena. É que quando fica de pau duro, ele cai pra frente. Tão grande e grossa que é. Eu não fiquei sabendo. Quem? Aquele menino? Ele é tão magrinho. Quando ele vai no pavão, ele tem que fechar as pedras. Ah, eu já quero o pelo. Ele tem que abrir as pedras. Se ele fechar, ele desce pelo ramo, viu? Mas acho que esses dois aqui na frente também tem cara de quem? Que quem? Tem dinheiro. Que quem? Dinheiro. Dinheiro. Eu já conheço esse pau do Rodrigo. Conheço? Esse aqui também tem. Esse aí é esse. Ele é de Fernandópolis, não é? Quem? Tu tava vendo a Linica Sweet, né? Você sabe que a Linica, né? Ele é? Ele é assim mesmo, é? Oi? Caldeus Fernandópolis, tu não? Mas... Quem? Ah, é? Olha esse menino. Seja bem-vindo a Frido, tá, filho? Olá, cara. Você viu a Linica Sweet e tá vendo eu. Sou belíssima também. Olha aqui, me dá um beijo pro Alex e a amiga dele que está aqui. Ai, que coisa tão boa de ver aqui. Você já viu duas bichas? Aquele rapaz ali, Alex, ele conhece? Ele conhece desde quando eu cheguei em São Paulo. E eu nem fazia show. Chega. Chega não. Essa torta aqui na sua vida. Nossa, quem comeu quem? Eu não comeu ninguém, porque eu sou passivo e reflexivo na Tina Feyeno. Ué, que é aquele boi que tu comeu, né? Ele não comeu, ele brincou. Ah! E a gente só dá uma puta quando o Paulo é mais ou menos. Quando for grande, ele vai comer o sacanagem. A única coisa que eu como é arroz, feixão e ovo. Quando tem, né? Quando tem o ovo. Porque ele fica só no arroz e no feixão. Olha ali, uma pessoa... Que come. Ela tava falando inglês. O cara do Piauí dizendo que era do norte dos Estados Unidos. Tá? O cara da Piauí, que come calango igual a gente comia. Não, a gente não. Fala com você! Ele é o meu. E o calango? Não comeu. Quase que me era um tentador da rua. A Câncio quando chegou em São Paulo... De pau caralha. Oi, tudo bem? Prazer. Ai, que bonito. Que bonito, né, gente? Gente, a casa tá assim... Não, a casa... Só tem gente bonita. Ali, nós nem percebo, né? É, né, gente? Olha, tem um rapaz aí que... Ó, desculpa, não vê a gente? Olha o que gente batendo ali atrás. Eu queria agradecer a comunidade espírita que tá aqui em cima. Vixe! Gente, quer que as 15 mil pessoas? Quem ficava nessa região aqui? Toma o céu. Olha o DJ só no WhatsApp. A ele... A faixa. A faixa. A faixa. A da... Faixa da menina... A faixa? A não, a cintura. A não, a... É oito, é oito. É seis. É a seis. Não existe. Não existe a faixa de seis. Vai até a... Ô, meu. Procura do lado bem. Só vai até a cinco. Qual é a faixa que tem aí? Cinco. Cinco? Então deve ser a cinco. Só... Só... Só um pouquinho. Uma coisa assim. De beleza. Vixe... Olha, quando eu olho pra ela... Sente. Eu lembro quando eu tinha a idade dela. Eu era tão bela assim também. Eu era tão bela assim também. Eu era tão bela assim também. Lindo. E o cabelo é dela também. Viu? Pode custar. Gente, primeiramente. Boa noite, bom dia. Agradecimento de todos. É muito bom dar de volta. No palco. Onde tudo começou. Há três anos atrás eu tava aqui. Por cima de concurso. E tava ali embaixo sorrindo um dia. Tá aqui numa sexta-feira ou um sábado. Isso é muito importante pra mim hoje. São três anos de luta. Consegui. Trouxe o meu melhor pra vocês. Espero que tenham gostado. Realmente, eu vi na intenção. Não de afrontar ninguém. A intenção não é a intenção. É a intenção. Que é o meu maior desafiador. Sou eu todos os dias. Olha! Eu doze. Depois eu vi na intenção. Eu doze. Todo mundo tá. Porque hoje em dia a gente tem... Um mundo muito vasto. Hoje eu olho uma pra uma com uma. Eu com outra. E eu tô close com você. Mas... Você pode estar close com você. Mas apesar de tudo. Respeita a minha história. Se não respeita, engole a minha cara. É velha? Ai, depois disso eu vou ver se o cabelo é dela mesmo. É velha? Ai, nossa. É velha? 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 É. E vamos ficar pra dar pro sol tudo pro n�as 7? Caroline! Pra vocês não esquecerem, o amor é pro um pino lindo. Começa no doce, bebida no palito, tchau gente! E aí Cora we freedom! Cora we freedom! Hey, 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 hey! This is my life, this is my freedom I choose my heart, I love the rhythm I need a dream that can take me high That can make my heart Stop!